LITTLE ANGEL PORTUQUÊS Uhul! Uau! Também vou! Te amo, Mano! É legal demais Como é que faz? Para ser assim Me ajude, Mano! Vamos fazer juntinhos É divertido, é sim! Meu Mano é meu amigo Sim, é demais Meu Mano é meu herói Eu amo meu irmão Te amo, Mano! É muito rápido Como é que faz? Para ser assim Me ajude, Mano! Vamos fazer juntinhos É divertido, é sim! Meu Mano é meu amigo Sim, é demais Meu Mano é meu herói Eu amo meu irmão Te amo, Mano! É tão sabido Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Para ser assim Me ajude, Mano? Me ajude, Mano! Vamos fazer juntinhos É divertido, Mano! É divertido É divertido É divertido É divertido É divertido Meu Mano é meu amigo Sim, é demais Sim, é demais Meu Mano é meu herói Eu amo meu irmão Meu Mano é meu amigo Sim, é demais Meu Mano é meu herói Eu amo meu irmão Deixa que eu faço Deixa que eu faço Eu já sou grandinho Tudo que o meu Mano faz Eu também faço Jogar futebol Eu também posso jogar Chuto a bola Bem assim Marco um gol Sim, sim, sim! Aqui vou eu Chutar a bola Você consegue Vamos lá Vai, vai, vai! Eu não consigo Não, não, não Tente de novo Vai, vai, vai! Eu não consigo Não, não, não Tá tudo bem Vamos tentar jogar outra coisa Deixa que eu faço Deixa que eu faço Eu já sou grandinho Tudo que o meu Mano faz Eu também faço Jogar tênis Eu também posso jogar Pego a raquete Bem assim Acerto a bola Sim, sim, sim! Aqui vou eu Arremessar Se tentar você Pode ganhar Sim, sim, sim! Eu não consigo Não, não, não Tente de novo Vai, vai, vai! Eu não consigo Não, não, não Tá tudo bem O que você acha É da gente tentar Outra coisa Já sei! Ha, ha! Deixa que eu faço Deixa que eu faço Eu já sou grandinho Tudo que o meu Mano faz Eu também faço Faço Karatê Vou pegar você Eu vou tentar Um golpe assim E a luta ganha Sim, sim, sim! Um, dois, três Raiá! Vamos tentar É raiá! Ah! Eu não consigo Não, não, não Tente de novo Vai, vai, vai! Eu não consigo Não, não, não Eu não consigo Raiá! Vamos tentar Outra coisa Tá bem! Deixa que eu faço Deixa que eu faço Eu já sou grandinho Tudo que o meu Mano faz Eu também faço Kiko a bola desse jeito Sim, eu levo jeito O basquete É maneiro Pelo aro É certeiro Aqui vou eu Kiko, Kiko, Kiko Meu Maninho Tá jogando basquete Uau, eu consigo Sim, sim, sim! Sim, eu consigo Arranchei! Sou a dona aranha E quero sair daqui Voltar pra minha teia Pra casa eu quero ir Vou tomar cuidado E olhar pra onde vou Eu consigo sim Lá vou eu Lá vou eu Eu sou uma aranha Eu ando em salto Todo mundo em volta É grande e alto Espero que não vejam Eu passar Sou só uma aranha Voltando pro seu lar Anda pessoal Vamos no escorregador Ai, tomara que não pisem em mim Sou a dona aranha E quero sair daqui Voltar pra minha teia Pra casa eu quero ir Vou tomar cuidado E olhar pra onde vou Eu consigo sim Lá vou eu Aqui vou eu de novo Eu sou uma aranha Eu ando em salto Vou me esconder Bem aqui no mato Espero que não joguem Brinquedos em mim Tomem cuidado Não façam assim Voando longe Oh! Isso dá medo! Ufa! Olha! Uma aranha! Sou a dona aranha Quero sair daqui Voltar pra minha teia Pra casa eu quero ir Estou com muito medo Mas não posso desistir Por favor, amigo Me ajude aqui Ai, não! Fique preso! Eu sou uma aranha Do jardim Espero que não joguem Água em mim Não gosto de água Não, não, não Só quero ir pra casa Sem confusão Ai, eu não gosto de água Ah, uma aranhazinha Vamos ajudá-la! Ela é a dona aranha E quer sair daqui Voltar pra sua teia Pra casa ela quer ir Não, não tenha medo Nós vamos te ajudar E logo vai chegar No seu docilar Dona aranha não precisa correr Dona aranha não precisa se esconder Dona aranha nós vamos te ajudar E pra sua teia você irá voltar Oh! Vocês podem me ajudar a voltar pra casa? Vai, amiguinha! Você consegue! Sou a dona aranha e agora estou feliz Voltei pra minha teia Que bom que consegui Todas as crianças ajudaram no caminho Cheguei segura em casa e fiz mais amiguinhos Eu vou cair Eu vou cair Dona aranha amamos você Nós nunca vamos te machucar Dona aranha encontrou o seu lar Mas tome cuidado quando for passear Ah! 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 Eu vou tomar cuidado quando for passear Ah! Doce lar! Eba! Conseguimos! Tchau! Dona aranha! Dona aranha! Ah! 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 Ai! Coxando, coxando! Ha! Ai! Que coxeira, coxeirinha Meu braço tá coçando Coça, coça, coça e não para Oh mamãe, me ajude aqui Não consigo parar de coçar Ai filho, não se coce Pode machucar Coça só vai piorar Se não coçar vai melhorar Essa pomada vai ajudar Ai que coceira, coceirinha Minha perna tá coçando Coça, coça, coça e não para Oh papai, me ajude aqui Não consigo parar de coçar Isso está muito irritado Vamos lavar pra melhorar Agora é só não encostar Nem encoçar e logo vai passar Obrigado papai Oh, o que é isso? Ai que coceira, coceirinha Meu bracinho tá coçando Coça, coça, coça e não para Oh mamãe, me ajude aqui Não consigo parar de coçar Filhinha, quando temos alergia Nossa pele fica vermelha Sem coçar, pra não machucar Com a pomada vai melhorar Hum, que morangos deliciosos Ai que coceira, coceirinha Está tudo coçando Coça, coça, coça e não para Ai alguém me ajuda aqui, por favor Não consigo parar de coçar Não consigo parar de coçar Papai também não pode coçar Para não se machucar Quando coçar É só chamar É só chamar E a pomadinha vai ajudar Obrigado meus amores Ai, meu dente Mexe, mexe, mexe todinho Ops, o meu dente tá solto Mexe, mexe, continua mexendo O que eu devo fazer? Sim, seu dente está caindo Não, não tenha medo, não Ele vai cair sozinho É um dente de leitinho E um novo vai crescer Espere isso pra ver Que um outro dente vai chegar E esse é pra valer Mexe, mexe, mexe todinho Ops, o meu dente tá solto Mexe, mexe, continua mexendo O que eu devo fazer? Nós vamos te ajudar Mexer, mexer e tirar seu dente Sabemos como resolver E tirar ele pra você Desse jeito, veja bem Nós vamos tirar o dente pra você Ah, não, ele não soltou Ah, não, ele não soltou O que eu devo fazer? Mexe, mexe, mexe todinho Ops, o meu dente tá solto Mexe, 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 continua mexendo Mexe, mexe, continua mexendo O que eu devo fazer? Nós vamos te ajudar Mexer, mexer e tirar seu dente Sabemos como resolver E tirar ele pra você Desse jeito, veja bem Nós vamos tirar o dente pra você Ah, não, ele não soltou E agora o que eu devo fazer? Mexe, mexe, mexe todinho Ops, o meu dente tá solto Mexe, mexe, continua mexendo O que eu devo fazer? Frutas crocantes e vegetais Podem fazer o seu dente cair Mas cheque bem Nha, 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 nha Isso vamos bem assim E se o seu dente não cair Tudo bem se é assim Ele vai cair sozinho Tenha paciência Espere um pouquinho Mexe, mexe, mexe todinho Ops, o meu dente tá solto Mexe, mexe, continua mexendo O que eu devo fazer? É isso aí, é isso aí Meu dentinho já vai cair Vai funcionar, vai funcionar Meu dentinho vai cair já já Nós sabemos, nós sabemos Mexer, mexer e tirar meu dente Oh, não, ele não soltou O que eu devo fazer? Mexe, mexe, mexe todinho Ops, o meu dente tá solto Mexia, mexia e não saía Até que eu me dente Até que eu me dente Eles queriam construir uma casa Os três porquinhos Os três porquinhos Os três porquinhos foram passear Os três porquinhos Os três porquinhos Os três porquinhos foram brincar Minha casa vai ser feita de palha Vai ficar legal Espere e verá Ai, não! Aí vem o lobo mal! Vou bufar, soprar E sua casa derrubar! Entre os porquinhos, entre os porquinhos Entre os porquinhos, sujam já! Ah, pessoal! Temos que construir uma casa mais forte! Os três porquinhos, os três porquinhos Os três porquinhos adoram brincar! Os três porquinhos, os três porquinhos Os três porquinhos brincam sem parar! Minha casa vai ser feita de madeira Será a melhor casinha da cidade inteira! Ah, não! Aí vem o lobo mal! Vou bufar, soprar E sua casa derrubar! Entre os porquinhos, entre os porquinhos Entre os porquinhos, sujam já! Forte, 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 forte! Sim! Os três porquinhos, os três porquinhos Os três porquinhos vão trabalhar! Os três porquinhos, os três porquinhos Os três porquinhos fazendo oit! Oit, oit, oit! Minha casa vai ser a melhor que a... Toda feita de tijolos Ninguém vai derrubar! Ah, não! Aí vem o lobo mal! Eu vou bufar, soprar e... Ei! Essa eu não tô conseguindo derrubar! Os três porquinhos, os três porquinhos Venceram o lobo mal! Que legal! Ei! Que legal! Ai, ai, ai! Os três porquinhos, os três porquinhos Os três porquinhos vão descansar! Os três porquinhos, os três porquinhos Os três porquinhos vão relaxar! A minha casa é grande e tão bonita De tijolos bem fortes E o lobo não entra nela Os três porquinhos, os três porquinhos Os três porquinhos sabem brincar! Oit, oit, oit! Ai, ai, ai! E... Tirando as rodinhas! Ai, 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 ai! Vamos lá! Chegou o dia De pedalar sozinho Não se preocupe, Jack! Eu te seguro Ai! Ah! Ah! Acho que não! Vai! Ah! Ah! É! Isso aí! Ah! Lá vai você De capacete Vai dar tudo bem Ah! Mãe! Que medo! Eu não tô pronto não! Eu não sei pedalar Fique firme no banco, nos pedais também Esquerda, direita, tá tudo bem Lá vou eu, sentei direitinho Na minha bicicleta Lá vamos nós Chegou o dia de aprender a pedalar Eu não sei o que fazer Não consigo andar Levante os pés, esquerda, direita Esquerda, direita, vamos nessa! Lá vou eu, consegui, vai! Já sei pedalar Consegui! Jack, cuidado! Lá na frente tem mais gente O que eu vou fazer? Não me assusto, fico calmo Vai dar tudo certo Equilibrando Olho pra frente Esquerda, direita Na bicicleta! Lá vamos nós Pela rua Paseando juntos Vamos nos divertir Lá vamos nós Subir a ladeira Subir a ladeira Com minha palminha Sobe e desce em todo lugar Espere e você verá Esquerda sim, direita sim Sobe, desce, segure-se bem! Muito bom, Jack! Foi muito bem Já sabe pedalar Puxa a vida! Jack, você conseguiu! Jack, meu campeão Parabéns, filho! Arco-íris! Tá na hora do sorvete Que gostoso Ele é doce, geladinho E saboroso Venha, Joãozinho Tomar um sorvete Será divertido Venha com a gente O sorvete é tão gostoso Eu adoro colocar o chantilly E com calda de caramelo E uma cerejinha no topo do sorvete Eu adoro picolés Um tantão assim Parece um arco-íris de cor e sem São tantos sabores para eu escolher Mas eu quero mesmo São todos pra mim O sorvete é maravilhoso Colorido e tão cremosinho Gosto de comer, é de montão Me ajude aqui a minha amiga Onde tá o sorvete? Olhem só os picolés Ah não! Ah não! Um sorvete! Podemos fazer o nosso próprio sorvete arco-íris Podemos fazer sorvetes São duas frutas Elas são saudáveis e fazem bem à saúde Pegamos as frutinhas e vamos misturar Uma forma saborosa pra experimentar Morango gostosinho, leite, qual cor? Vermelho! As mangas saborosas? Amarelos! O kiwi azeitinho é da cor? Verde! E os mirtilos? São azuis! Como vamos fazer sorvete com as frutas? Que bom que perguntou! Vamos fazer juntos! Aham! Morango! Vermelho! Manga! Amarelo! Kiwi! Verde! Mirtilo! Azul! Agora vocês! Agora colocamos no freezer e esperamos! Nossos picolés já ficaram prontos Tá na hora de comer Que delícia! Os nossos picolés já ficaram prontos Tá na hora de comer esse doce geladinho Adoro picolés já ficaram prontos Adoro picolés são fáceis de fazer Agora que estão prontos Quero um pra você Picolés são coloridos Um arco-íris de sabor Um, dois, três, já! Um, dois, três, já! Pedimos Ops, a ponte está caindo Está caindo, está caindo Ops, a ponte está caindo Vamos consertar Vamos construir de novo É de novo, é de novo Vamos construir de novo Vamos construir de novo Todos juntos Vamos tentar uma outra vez Outra vez, outra vez Vamos tentar uma outra vez Ops, a ponte caiu Vamos construir de novo É de novo, é de novo Vamos construir de novo Meus amigos Vamos construir uma pista De corrida, de corrida Vamos construir uma pista Ops, caiu Ah, não! Vamos construir de novo Com os blocos Com os blocos Nossa pista de corrida Meus amigos Vamos construir de novo E depois Vrum, vrum, vrum Ops, a ponte vai cair Ops, caiu Ah, já sei, já sei Vamos tentar de novo Vamos reforçar aqui Pra não cair Pra não cair E no meio Uns bloquinhos Agora está firme Agora a ponte está firme Muito firme Muito firme Muito firme Vamos pegar nossos carrinhos Quem vai chegar primeiro? Olha a linha de chegada Arrasamos Arrasamos Brum e brum Vamos na pista Todos juntos E lá vão nos carrinhos E lá vão nos carrinhos Lá vão eles Lá vão eles Vamos sair da pista Ops Saiu Espera! Agora eu já sei Já sei! Arrumamos os bloquinhos Do lado da pista Do lado da pista E ninguém vai sair então Da nossa corrida Pela pista Lá vamos nós Correndo assim Correndo assim Olha a linha de chegada É isso aí Viva! Viva! Oba! Valeu! Oba! Uhul! As rodas do ônibus Giram, 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 giram Giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram Pela cidade Os limpadores fazem Swish, swish, swish Swish, swish, swish Swish, swish, swish Os limpadores fazem Swish, swish, swish Pela cidade A porta do ônibus abre e fecha Abre e fecha, abre e fecha A porta do ônibus abre e fecha Pela cidade Os passageiros sobem e descem Sobem e descem, sobem e descem Os passageiros sobem e descem Pela cidade Motorista diz, dê um passinho pra trás Um passinho pra trás Um passinho pra trás Motorista diz, dê um passinho pra trás Pela cidade O bebê no ônibus faz buá-buá Buá-buá-buá Buá-buá-buá O bebê no ônibus faz buá-buá Pela cidade As luzes do ônibus fazem plim-plim Plim-plim-plim Plim-plim-plim As luzes do ônibus fazem plim-plim Pela cidade As moedas do ônibus fazem plim-plim Tim-tim-tim Tim-tim-tim As moedas do ônibus fazem plim-plim Pela cidade A buzina do ônibus faz bim-pam-pam 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 A buzina do ônibus faz bim-pam-pam Pela cidade A buzina do ônibus faz bim-pam